Olá, meus amigos, tudo bem, pessoal? Valeu aqui novamente, Edinaldo Silva. Então, pessoal, você que, de repente, está navegando nas redes sociais, na internet, procurando uma renda, é dinheiro. Então, pessoal, eu apresento para você o aplicativo Aweb. Aweb, ele existe desde 2003. Por trás da Aweb, tem uma empresa de telecomunicações na Romênia, fundada em 1998. Pessoal, isso aqui não é enganação, não é armação, é real. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, você pode se interessar e pode se cadastrar aí, que eu vou passar para você detalhes. Você pode usar no seu PC, notebook e nos celulares, entendeu? Android, smartphone e iPhone. É incrível, pessoal. Só depende de você. Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou ensinar para você aqui como destacar o seu vídeo principal no seu canal no YouTube. Você criou o vídeo, né? Fez um conteúdo bacana, gostou do vídeo. E você quer colocar logo ele de início, de cara. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Google. Vou no meu canal, né? Se inscreva no meu canal aí, se for possível. Eu estou aqui na extensão do Smart Web Dual App. E eu faturo fazendo isso aqui, ó. Vou escrever o nome do meu canal, né? Isso aqui eu estarei faturando. Estou faturando, quer dizer. Entendeu? Fazendo isso aqui, ó. Na extensão do Smart Web. Meu canal. Aqui está o meu canal. Abrindo. Aqui é o meu canal. Se inscreva aí, por gentileza. Então, qual procedimento que você vai fazer para destacar o seu vídeo principal? Você vem aqui, ó. Gerenciar vídeo. Depois você vai clicar aqui, ó. Personalização. Eu tenho dois vídeos. Eu tenho isso aqui de saque. Dual App, né? Para o Paypal. Para você ver que o aplicativo é real. E eu tenho isso aqui para iniciantes no Dual App. Ensinando como funciona o Dual App no computador, no PC e nos celulares. Então, eu vou tirar isso aqui. Destacar. Outro vídeo. Alterar vídeo. Qual? Eu vou colocar este aqui, ó. Como eu consegui 200 dólares no Dual App. É esse aqui que eu vou dar o destaque. Ele está aqui, ó. Ele já está aqui. O que eu vou fazer? Destaque nele aqui. Você clica aqui, ó. Publicar. Ou você pode colocar outra edição, mas publicar o vídeo. Eu vou destacar o vídeo. Observe aqui, ó. Mudança. Olha que interessante. Eu vou abrir o canal aqui novamente. Vou dar um F5 para dar uma atualizada. F5. Observe que ele está aqui, ó. Significa que ele já foi adicionado com sucesso. Eu venho aqui no meu rosto. Meu canal. Procurar ele. Olha ele aqui abrindo. Está vendo aqui, ó. Destaquei, ó. Ele apareceu aqui logo de cara. Entenderam aí, pessoal? Eu acho que vocês entenderam. Então, um abraço. Sucesso. Fui, fui. 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 Tchau.